Vamos lá pessoal, vamos falar então sobre recursos, voltando aqui a esse assunto tão importante, vamos juntos, vamos a continuidade então, nós falamos aqui o recurso, recurso é a medida que nós usamos para poder ter a revisão daquela sentença, daquela decisão, que talvez não tenhamos concordado, cabe recorrer àquele que perdeu, àquele que é sucumbente, detalhe importante, uma sentença parcialmente procedente, ambos podem recorrer, autor e réu, porque ambos ganharam e ambos perderam, falamos aqui do recurso adesivo, que é o recurso que pode ser feito toda vez que o outro fez o recurso na minha frente, eu faço o recurso adesivo no prazo das contra-razões, então eu consigo fazer o recurso adesivo, nós falamos aqui das espécies de recursos, são espécies utilizadas no direito civil, no processo civil, no direito imobiliário, vamos lá, vamos começar uma por uma, recurso de apelação, o recurso de apelação vai ser utilizado, sempre que tenha uma decisão, é cabível contra uma decisão definitiva, esse recurso, ele é assim, é considerado, é salvado as exposições expressas dos procedimentos especiais, é um procedimento pelo qual o juiz, com fundamento no 485 e 487, que é o código de processo civil, põe, enfim, a fase cognitiva do procedimento, dessa forma, acabou o processo, encerrou, então decisão definitiva, há que se falar em recurso de apelação, prazo 15 dias, todo recurso nós temos que preparar, o preparo do recurso, que são as taxas judiciais, posso pedir justa gratuita, pode ser definida essa justa gratuita no recurso, ou já pedir na inicial, na contestação e conseguir, então o processo vai ser dado o devido andamento, já com a gratuidade, tá? O recurso de apelação aparece no 1009, no 1014, do novo CPC, do atual CPC, eu falo atual porque já não é tão mais novo assim, né? E vale a pena você lembrar que, de fato, é o recurso cabível contra decisões definitivas, que são aquelas que colocam fim à fase do processo, à fase chamada fase de conhecimento, hoje existe o sincretismo processual, um processo é uma coisa só, com a resolução de mérito, então, chegou, colocou fim ao processo decisão definitiva, com a resolução de mérito, temos o recurso de apelação para ser usado, tá? Enquanto sentenças terminativas, são aquelas que colocam fim à fase de conhecimento do processo, sem resolução de mérito, então a novidade trazida pelo atual CPC, é também a possibilidade de utilização do recurso de apelação, em relação às questões resolvidas na fase de conhecimento, não impugnáveis, mediante a grava de instrumento, né? Então, eu posso deixar para trabalhar isso no recurso de apelação. Sendo essa regra decorrente da inexistência de previsão legal do antigo agravo retido, lembra do agravo retido? Você não lembra, a função era essa, né? Hoje é no recurso de apelação, então é importante falar sobre isso também. Nesse sentido, gente, eu trago para você que uma vez não cabível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias não arroladas no 1015, no novo CPC, o recorrente vai discutir, discutirá como questão prévia no recurso de apelação, tá? Se as questões aludidas no parágrafo primeiro forem alegadas em razões, o recorrente será intimado para, em 15 dias, se manifestar a respeito delas, tá? Prazos e peculiaridades, informações e exposições importantes. O prazo para a proposição do recurso de apelação de 15 dias, a contar da intimação da sentença desfavorável, será endereçada o juízo de primeiro grau sempre, então eu faço a peça e vou endereçar o juiz de primeiro grau. Hoje não existe mais o juízo de admissibilidade feito pelo primeiro grau, pelo juiz, pela juíza, é feito em segundo grau, mas eu vou direcionar, vou encaminhar sempre para o primeiro grau, não é para o segundo grau, mesmo que ele não faça mais o juízo de admissibilidade, ele ou ela, o juiz, ele é obrigado a mandar para o segundo grau, lá vai ser feito o juízo de admissibilidade, a admissibilidade, nada mais é que conferir os requisitos básicos do recurso, mas eu tenho que protocolar ele em primeiro grau, tá? Então isso é fato, então será endereçado sempre ao juiz de primeiro grau, o juiz, juiz ao juízo, né? Mediante petição que contém a qualificação do apelante e apelado, essa peça era chamada de interposição. A causa de pedido recurso, nas razões, as razões, a reforma, a invalidação da sentença e o correspondente ao pedido que receberá atribuindo os seus efeitos, tá bom? Após, gente, olha, outro ponto importante, após o juiz, após isso, esse fato, o juiz vai remeter, ou melhor, ele vai intimar, né? Ele vai, ele é obrigado, ele intimará a parte contrária para as contrarrazões, que é a defesa do recurso, que também deverão ser apreciadas em 15 dias também, mesmo prazo, 15 dias. Em ocorrendo a apelação adesiva, será o apelante intimado para apresentar as suas contrarrazões do recurso adesivo, tá? O andamento do processo, em seguida, não sendo o caso de realizar o juízo de retratação, deve o magistrado remeter o recurso para o tribunal, sendo proibido de não admitir o recurso, uma vez que essa competência atualmente é exclusiva do tribunal. Os casos em que se admite o juízo de retratação no prazo, são cinco dias o prazo, tá? Então, quais casos que se admite o juízo de retratação? Da sentença de indiferimento da petição inicial, o juiz pode voltar atrás e se retratar, independente de embargos e declaração, da sentença de improcedência da liminar do pedido, e da sentença que decide a fase de conhecimento sem resolução do mérito, tá bom? Dos efeitos da apelação, eu peço atenção aqui também, hein? Quais são os efeitos da apelação? No que tange aos efeitos da apelação, a regra é o recebimento desse recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, tá? Então, atenção em relação a isso. Efeito devolutivo é aquele que promove a apreciação da decisão contrastada, né? Detida por todas as espécies de recurso, uma vez que todas as espécies seja a reapreciação de decisões recorridas, né? Ou recorrida, então é um ponto importante. Já o efeito suspensivo é aquele que impede, né, gente? A eficácia, uma produção de efeitos da sentença recorrida impede, grosso modo, a execução, cumprimento de sentença, tá? Entretanto, eu quero trazer para você, isso é muito importante, algumas hipóteses onde a apelação não será recebida no efeito suspensivo, e isso tem. Então, em regra, efeito suspensivo, mas nós temos as exceções e tem que ter muita atenção em relação a isso. Então, entretanto, em alguns casos, em algumas hipóteses, a apelação não será recebida no efeito suspensivo, mas apenas devolutivo. Caso em que receberá o pedido, caberá, de fato, o pedido de cumprimento de sentença provisória, ou cumprimento provisório de sentença. Vamos trazer essas notícias, então? Vamos lá. Quais são os casos, então, professor, que não será recebido o efeito suspensivo? Homologação, demarcação ou divisão de terras, interessa muito a nós, no mundo do direito imobiliário, condenação à prestação de alimentos, a rejeição e procedência de embargos e execução, a procedência do pedido de instituição de arbitragem, a confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória e a decretação da interdição também, tá? É importante lembrar que, uma vez demonstrada a probabilidade de deprovimento do recurso, ou sendo relevante a fundamentação, ou ainda houver risco de dano grave ou difícil reparação, o efeito suspensivo pode ser concedido se presentes, de fato, os requisitos, os pressupostos para tutela provisória recursal de urgência ou evidência, ainda que diante de uma das hipóteses anteriores. Isso é fato, tá? Então, recurso de apelação, decisão definitiva, eu vou tentar reformar ou pedir anunidade. Eu posso pedir as duas coisas juntos, hein? Posso pedir os dois conceitos juntos, anunidade e reforma. Pode, pode sim, mas eu uso para pedir a reforma ou anunidade da sentença anterior, tá bom? Então, o recurso de apelação tem esse objetivo. Quero lembrar você, então, no que tange aos efeitos, o efeito é devolutivo e suspensivo, hein? No que tange aos efeitos do recurso de apelação, a regra é o recebimento do recurso no efeito devolutivo, e todo recurso, né? Devolutivo porque devolveu ao Poder Judiciário. Judiciário, não concordo com a decisão, devolve aí. E suspensivo porque vai suspender. E aí nós falamos aqui das exceções, né? Das exceções que é na homologação de demarcação, ou divisão de terras, na condenação à prestação de alimentos, na rejeição ou procedência de embarca-execução, na procedência do pedido de instituição de habitagem, na confirmação também em concessão ou revogação de tutela provisória e decretação de interdição. Então, fica bem claro isso, tá? Lembrando que o recurso de apelação na justiça do trabalho tem outro nome, é recurso ordinário, lá o prazo de oito dias, aqui é quinze dias, tá? Quinze dias. Então, você já sabe que cabe recurso adesivo do recurso também de recurso de apelação. Então, é importante, né? A fundamentação você vai encontrar das sentenças no artigo 485 até o 487 e do recurso de apelação 1009 até o 1014. O que é que é pagar custas processuais? As custas recursosais, né? As custas recursosais. É importante, você só pode fazer recurso quando ele é tempestivo, no prazo, né? No prazo de quinze dias. Eu só posso fazer recurso quando eu tenho ajusta gratuita ou eu recolhi as custas processuais. Eu só posso fazer o recurso quando, de fato, existe o cumprimento de todos os requisitos. E aí tem a tempestividade, a taxatividade, o preparo, né? Que são as custas. Só assim eu posso fazer o recurso. Eu preciso respeitar todos os juízos de admissibilidade, que, lembrando, é feito em semino grau, não mais em primeiro grau, tá? O juízo de admissibilidade do recurso de apelação compete unicamente, atualmente, ao Tribunal de Justiça. Os desembargadores, através do relator, né? Os seus assessores, cabendo ao magistrado de primeiro grau, apenas determinar a intimação da parte apelada para as contrarrazões e, em seguida, remeter para os autos de segundo grau, chamado juíza de quem? Sem proceder prévio juízo de admissibilidade, tá? Então, isso ficou bem claro, bem definido, né? É um direito nosso recorrer. Com o nosso nome de recurso aqui, eu volto a falar para você, eu quero que você lembre que nós temos que respeitar todos os pressupostos, todos os requisitos. Então, é muito importante o operador de direito, na peça, na segunda fase do OB, na vida prática, né? Na segunda fase, para passar no OB, mas na vida prática, tem que abrir lá, da tempestividade, do preparo, né? Tem que fazer isso, da taxatividade, recurso adequado, isso é importante, né? São requisitos para que o seu recurso possa ser julgado. São requisitos necessários para que você consiga ter o recurso julgado, senão, nem julgado ele vai ser. A verdade é essa, o recurso, quando eu respeito aos requisitos, nem julgado vai ser. Então, nós temos o primeiro requisito, podemos chamar de requisitos intrínsecos, intrínsecos, que é a legitimidade, da parte, que é o interesse recursal, é a utilidade, mas a necessidade do recurso, deve haver sucumbência, eu tenho que ter perdido, parte ou tudo, o cabimento, que é a previsão legal do recurso, a sua pertinência, como o caso, os princípios da taxatividade e singularidade traduzem isso, e eu tenho que, além dos requisitos intrínsecos, também respeitar os requisitos extrínsecos, que aí tem tempestividade, que é a regra de 15 dias para apresentar recurso, com exceção dos embargos, que é 5 dias, cujo prazo é 5, lembrando que tem sumo aqui que já esclarece que eu posso propor o recurso antes, mas não depois do prazo, tá? Dentro desses requisitos intrínsecos, também a regularidade formal, além das regras de endereçamento, exposição de fatos, de direito e pedidos, cada recurso tem as suas peculiaridades formais, o preparo, os tribunais cobram custas, para alguns recursos, então tem que preparar, não sei que eu tenha justa gratuita, e a inexistência de fatos extintivos, ou impeditivos, por exemplo, a renúncia ao direito de recorrer, a aceitação da decisão recorrida, tudo isso deve ser levado em consideração também, tá? É importante bater um papo sobre isso. Eu trago para você, então, essa informação é muito importante, né? O juízo de admissibilidade é análise dos requisitos indispensáveis à petição ou recurso, enquanto o juízo de mérito apura a procedência ou não daquele que o postula. Em síntese, gente, eu quero trazer para você que ele visa responder as seguintes perguntas, né? A decisão em tese é recorrível? A primeira pergunta o juízo de admissibilidade vai fazer. Depois a segunda pergunta, qual o recurso cabível contra essa decisão? O juízo de admissibilidade, a admissibilidade, que agora é de segundo grau, vem sempre em primeiro, né? Antes de discutir o mérito, antes de decidir o mérito. Lembrando que o recurso de apelação nos cabe, se quiser, é facultativo, fazer a sustentação oral, né? Apresentar o recurso. Uma vez presentes os requisitos indispensáveis à petição ou recurso, esse será examinado, né? Desse modo, quando o recurso for conhecido e admitido, quer dizer que o juízo de admissibilidade foi positivo. Porém, se ele não foi conhecido ou admitido, o juízo de admissibilidade foi negativo, o mérito não será analisado. Então, é importante bater um papo sobre isso. É possível também perceber, gente, isso é fato, os requisitos intrínsecos, né? Desse recurso, que diz respeito à própria existência do direito de recorrer. Já os requisitos extrínsecos, nós estamos falando do quê? Relaciona-se ao modo de exercício do direito de recorrer. Legitimidade, segundo o artigo 996 do Código de Processo Civil, inclusive o recurso pode ser interposto pela parte vencida, a parte que perdeu, pelo terceiro prejudicado pelo Ministério Público, nós já conversamos sobre isso. Além disso, cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade da decisão judicial em ser apreciada e atingir o seu direito, tá bom? A inexistência de fato extintivo ou impeditivo, eu já falei sobre isso, então guarde isso, é acerca da inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Tem-se que a desistência ou a renúncia não depende da anuência da parte contrária, não depende, artigo 998 do Código de Processo Civil, porque na renúncia a parte abre mão do direito de recorrer. Já na desistência, ela não prosseguirá com o recurso. Então, no entanto, a desistência do recurso não impede a análise da questão, cuja repercussão geral já tenha sido conhecida, daquele objetivo de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Isso porque a repercussão geral transcede o interesse das partes. É importante. Preparo consiste no adiantamento das custas, das despesas, do processamento do recurso. Caso o preparo não seja feito ou seja insuficiente, nós já falamos aqui, será dado prazo cinco dias pra complementar. Não complementou, não vai ser julgado. Não vai ser julgado. São dispensáveis, nós já falamos aqui, então é importante lembrar, isso é pra vida, são dispensáveis do preparo, o porte e remessa, o Ministério Público, a administração pública direta, que é a União Distrito, o Federal, os Estados e Municípios, as autarquias e os beneficiários da justa gratuita, eu já falei aqui. Além, os seguintes recursos independem do preparo de embargos e declaração, agravo de recurso especial extraordinário e embargos e infligentes. Hoje, o recurso, ele é, em regra, ele é digital, o processo é digital, então houve uma mudança de sentido, não tem nada de remessa, não vai pra lugar nenhum, vai tudo de forma digital, então fica mais fácil de entender e poder ajudar o nosso cliente. Vamos lá, para entender, requisitos de administradividade dos recursos do processo civil. Então, primeiro, adequação tem que ser um recurso adequado, tempestividade dentro do prazo legal, 15 dias, preparo, tem que preparar, pagar as custas, 5 dias se pagou errado, a regularidade formal, então é isso que a gente tem que ter em mente. Legitimidade da parte, as partes, Ministério Público, Advogado, Terceiro Interessado, interesse processual e falta, ou ausência de fato impeditivo ou instintivo de direito de recorrer. Legal, né? Tá craque, ninguém engana você mais. Legal, agradeço a você, até a próxima.